Infelizmente ontem o número da loteria federal passou de 3 mil e nós tínhamos 3 mil números da nossa rifa. Então passou de 3 mil no sorteio ontem, deu um erro lá, deu um problema, ninguém ganhou. Então eu vou fazer o sorteio da moto agora aqui ao vivo, tá? Vou mostrar aqui na câmera o sorteio da nossa moto, tá bom? E aí vai ficar registrado no Aparition TV. E amanhã à noite, inclusive, o vídeo já deverá estar lá no ar. Se alguém tiver dúvida, é só acessar lá o Aparition TV que vai estar lá o vídeo. Até gostaria de pedir a gentileza, se o pessoal que sempre grava aí a aparição do Aparition, né? E que está gravando agora, se pudesse gravar esse pedacinho, tá? E colocar lá no YouTube ou em qualquer blog de vocês, facilita. Porque daí se alguém tiver dúvida, você manda, ó, não, ó, tá aqui, ó, o Marco sorteou ao vivo na TV a moto, não teve, entendeu? É, rolo nenhum, não teve cambalacho nenhum, não, tá? Porque senão já sabe, né, gente? Tem gente que é cri-cri e aí isso vai dar o maior B.O. pra mim. Então, pra não dar rolo, ó, você está com dúvida? Tá aqui, ó. Ele sorteou ontem ao vivo, tinha um monte de testemunhas, tá gravado, tá? Tá aqui, ó, foi essa pessoa que ganhou. Não teve cambalacho nenhum, tá bom? O erro não foi meu, o erro foi do sorteio da loteria. Saiu um número além de 3 mil e a gente só vendeu 3 mil números. Aí, falei, ué, e agora, né? Como é que vai fazer? Aí, pensei, não, vamos sortear ao vivo lá no domingo, que daí todo mundo, hoje, né, que todo mundo vai ficar vendo o ganhador da mesma forma, tá bom? E aí, a pessoa que ganhar, essa semana, já pode vir buscar a sua moto. E veja só, de 20 reais, se você vender essa moto nessas lojas aí que compra carro, compra moto aí, você vai faturar 7 contos, já pensou? De 20 vai virar 7, pra você foi um ótimo negócio, né? Então, eu quero aproveitar também pra agradecer a todo mundo que adquiriu a nossa rifa da moto. A gente tá vendendo isso desde julho do ano passado, faz quase um ano. Nossa Senhora, como demorou, já vi que isso daí não dá muito certo, não. Mas agradeço, agradeço a todo mundo que adquiriu, todo mundo que ajudou a vender também a rifa, eu sei que é difícil, eu sei que as pessoas não olham com bons olhos pra vocês, quando vocês vendem rifa daqui, mas mesmo assim, vocês, por amor a Nossa Senhora, por amor ao Santuário, lutaram, batalharam e conseguiram, viu? Deus lhes pague, o valor da rifa dessa moto vai ajudar muito no concreto do quarto andar do mosteiro essa semana, né? Uma parte vai ser pra isso, porque uma parte já foi até gasta, nem tem mais, né? Então, uma parte vai ser pra isso aí. Então, do fundo do meu coração, obrigado. E você que está patrocinando, né? A construção desse mosteiro, cada alma que nesse mosteiro se santificar, cada jovem desses que ali nesse mosteiro, né? Se tornar santo, você vai ter o mérito, né? Por ter ajudado essa alma a se santificar, por ter ajudado uma vocação. Então, que Nossa Senhora lhes pague, que Deus lhes pague de coração, viu? E vamos continuar em frente, lutando, pra gente fechar a nossa rifa dos 5 mil da Loteria Federal, que também está difícil, mas nós vamos conseguir, né? Se Deus quiser. Então, muito obrigado a vocês, né? Obrigado também ao meu postulante Éder, que doou essa moto, né? Pra mim, pra poder fazer a rifa. Obrigado de coração, agradeço do fundo da minha alma. E agora, vamos conhecer quem é que vai ser o grande ganhador da nossa super moto, que há tanto tempo, nós estamos batalhando pra vender, pra sortear. Então, vem comigo e vamos agora conhecer aqui quem é que vai ser o grande ganhador dessa super moto, hein? Também, se não quiser vender, pode ficar com a moto, é um ótimo meio de locomoção, né? Bota lá uma medalhinha lá na moto, lá pra não cair, não sofrer acidente e vai com Deus, minha filha. Vamos lá. Tô misturando bem aqui, vou pegar lá do fundão, hein? Hum... Peguei. Vamos ver quem é que ganhou. Número 2309, Maria do Carmo Guedes de Souza. O telefone dela é 9975-21932. Vou até mostrar aqui na câmera, ó. Maria do Carmo Guedes de Souza. Telefone 9975-21932. Número 2309. Foi ela a grande ganhadora da moto do santuário. Palmas pra ela! Guarda aqui pra não perder, tá? Vamos entrar em contato com a Dona Maria, acho que ela não tá aqui hoje, né? Vamos entrar em contato com ela, tá? Pra ver, e vamos avisar pra senhora, viu, Dona Maria, que a senhora ganhou a moto e também marcar o dia que a senhora vai vir buscar pra ter alguém aqui, né? Pra poder entregar a moto pra senhora ou pra quem vier buscar em nome da senhora pra poder levar a moto pra senhora aí, viu? Muito obrigado por ter ajudado, por ter adquirido nossa rifa. A senhora vai estar ajudando não só uma, mas muitas vocações que vão passar por esse mosteiro e desse mosteiro vão direto ao céu. E essas vocações que forem para o céu vão levar a sua alma junto também. Porque quem salva uma alma salva a sua. Então, muito obrigado de coração a senhora. Não a conheço pessoalmente, mas agradeço muito de todo o meu coração. E agora vamos às outras rifinhas pequenas pra gente poder coroar Santa Bernadette. E agora vamos lá. E aí vamos lá.